Música Olá, muito boa noite! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Cidadania, a relação entre os humanos e a natureza. Esse é o tema de uma coletânea sobre a história ambiental do Rio Grande do Sul, que será lançada neste domingo, na 60ª Feira do Livro de Porto Alegre. E para falar sobre essa obra, sobre esse tema, nós estamos recebendo hoje, aqui no estúdio, uma das organizadoras do livro, a Helenita Pereira, ela que é doutoranda em História pela URGS. E é nosso convidado também, o Antônio Dias Prestes, ele que é mestre em História e um dos participantes desta obra. E você aí de casa, você é nosso convidado. Participe, envie a sua pergunta, a sua sugestão aqui para o Cidadania, através do facebook.com.br, cidadaniatv. E também através do telefone, 3230 1530. Aguardamos as suas sugestões, as suas perguntas ou comentários aqui para os nossos convidados. Bem-vindos, boa noite! Boa noite! Obrigada por aceitarem, então, o nosso convite. Nós que agradecemos a oportunidade de estar aqui. Então, eu queria começar contigo, Helenita, acho que pode ser porque tu és uma das organizadoras dessa obra. Conta para a gente como foi concebida, como foi pensado esse livro. Bom, Mariana, a gente tem um grupo de estudos, né? A gente chama GT História Ambiental, dentro da ANPU do Rio Grande do Sul, que é a Associação Nacional dos Historiadores, né? Então, essa entidade que congrega os historiadores de todo o Brasil, né? No Rio Grande do Sul tem uma sessão. E tem uma série de grupos de trabalhos, né? Nos diversos campos da história. E a história ambiental é um desses campos, né? Que está emergindo, enfim, mais dos anos 70 para cá, né? Mas o nosso grupo é bem recente. Foi fundado em 2012, né? E eu sou uma das coordenadoras, junto com o professor Fabiano Rickert, que também organiza o livro. E a ideia, assim, dessa publicação, ela surgiu no ano passado, durante as nossas reuniões, né? Mais para o fim do ano, assim. E a gente teve um encontro também lá em Rio Grande, a segunda jornada de Gaúcho de História Ambiental, enfim, que um dos professores até deu uma sugestão, né? O Paulo Martinez, que foi uma das pessoas que nós convidamos para palestrar, que se surpreendeu justamente com a quantidade, com a variedade das pesquisas que ele assistiu lá nesse evento, né? São pesquisadores de diversas instituições, como vocês se organizam? Sim, no caso, eu sou da URGS, o Antônio também, né? Mas, por exemplo, o Fabiano é da Unicinos, a outra organizadora, a professora Nelly Galarce Machado, é da Univates, que é a editora que está publicando, né? Nós temos também pessoas da FURG, da Unicinos, né? E de, por exemplo, a Juliana Bublitz se formou na, fez o doutorado na UFRJ, enfim, uma série de instituições, assim, que estão começando a pesquisar, né? Essas temáticas, né? O Antônio mesmo, tu és um dos autores, né? Antônio, qual é o tema do teu artigo, da tua pesquisa dentro da obra? O tema da minha pesquisa, o tema geral, é a relação da sociedade aqui de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, com o Guaíba, que é o nosso ambiente, lugar onde nasceu a cidade, ele se desenvolveu e sofreu, e ainda é muito importante, abastecimento de água e tudo, e sofreu um processo muito grande de degradação ambiental, que teve o seu ponto de maior intensidade, onde se perdeu a condição de banho nas praias, tudo, na passagem dos anos 60, dos anos 70 do século passado. Você faz um mapeamento desses pontos? Não, o que eu procuro identificar é, vamos dizer, as causas que levaram a esse problema e principalmente as reações da sociedade, quem se preocupou, como foi visto, que discussões houve dentro, por exemplo, da imprensa, das instituições de governo, Assembleia Legislativa, Câmara, durante esse período. Foi a partir da década de 60 que essa questão da bauneabilidade foi mais prejudicada? Sim. Tudo isso traz detalhado nesse estudo. É, eu faço um recorte desse período aí, que é dentro de um abrangismo, de uma pesquisa maior, que depois, durante o período da dissertação do mestrado, eu procurei levantar aí já um período mais recente, que foi os esforços para a recuperação, que a gente está vendo agora alguns frutos com o tratamento de 80% do sistema do esgoto da cidade de Porto Alegre, programa socioambiental, que é uma parte, mas que é uma batalha de décadas. Que outros exemplos? Como a população pode contribuir e se engajar nesse sentido em aprimorar a bauneabilidade, em se engajar em políticas públicas mesmo para beneficiar a despoluição do próprio... Isso aí, vamos dizer, esse engajamento, de certa maneira, ele aconteceu, ele foi importante em vários momentos. inclusive, quando houve a redemocratização na eleição para a prefeitura de Porto Alegre, a entrada dos governos da administração popular, se procurou fazer um... O governo que entrava procurou fazer um levantamento do que seriam as prioridades, era o início daquele processo de orçamento participativo, e aí o governo, no momento, teve uma surpresa no período, que a população, o governo achava que um dos problemas mais importantes seria o transporte público, tanto que fez intervenção e tudo, e veio a ouvir as comunidades, os bairros, ouviu que as pessoas estavam preocupadas, não só com a questão da poluição do Guaí-Brasano, mas com a questão que antecede isso aí, que é o saneamento. Não havia saneamento, não havia sequer coleta de esgoto, então, a população, de certa maneira, se mobilizou em torno disso. Afeta toda a qualidade de vida da cidade. Sim, mas é importante destacar, vamos dizer, esse período que foi feita a minha pesquisa, ele tem um elemento... Bom, primeiro, nós estávamos no período do regime da ditadura civil-militar, regime de autoritário, com restrições, e, ao mesmo tempo, de grande industrialização. E, nessa ideia, naquela época do milagre brasileiro, se instalou uma indústria de papel celulose aqui na região, que era então Borregar, e, ali, aquilo aconteceu junto com o processo de poluição, que é o processo de esgotos. Só que as pessoas viam ali um problema muito maior, porque o problema estava relacionado, não era simplesmente a questão de poder tomar banho, se a água estava limpa ou não. O problema era anterior. Não, era um problema mais que veio junto com ela, que ela também poluía hídricamente, mas ela tinha uma poluição atmosférica. E aquilo ali mobilizou muito mais as pessoas, pode-se dizer de modo geral, é mais difícil, mais fácil para as pessoas verem os problemas de poluição quando elas são causadas por uma atividade econômica, por uma indústria, e não verem o que, vamos dizer, a consequência do crescimento desordenado sem o acesso às facilidades, como saneamento e tudo. Então, as pessoas muito mais questionavam a fábrica poluidora do que cobravam as autoridades e tudo, soluções para... Até porque essa fábrica emitia um odor de ovo podre que incomodou muito toda a região metropolitana. Coincidentemente, foi bem na época que eu voltei de passagens por vários lugares, era adolescente, ainda jovem, estava voltando para Porto Alegre no momento em que aconteceu essa instalação. Dentro do livro, Elenita, vocês têm uma divisão por períodos históricos da história ambiental, como é que ele está agora? Eu gostaria de falar um pouquinho das divisões. Organizadas, exatamente. Isso, porque a gente conta com 10 artigos dentro do livro e a maneira que a gente encontrou para dividir, não pela ordem cronológica, mas por temáticas. Ficou mais interessante. Por exemplo, a primeira parte é Cidades e Rios. Então, entra o tema do Antônio, que é a questão da poluição do Guaíba, aqui em Porto Alegre. Mas também tem um artigo do professor Fabiano e da professora Marluza, que são da Unicinos, que é sobre o banhado do Rio dos Sinos, justamente as consequências ambientais da ocupação desses banhados, pelos moradores, enfim, mais pobres, consequências sociais e ambientais. Sim, urbanização, ordenada com as suas consequências. Exatamente, que também é o caso aqui de Porto Alegre. Tem um também sobre Rio Grande, que através das crônicas ambientais, do Luiz Felipe Pinheiro Guerra, foi ambientalista lá de Rio Grande, também o Brad Soares Estevam, e comigo a gente escreveu um artigo comentando essas crônicas dele, um projeto que ele tinha de desenvolvimento para a cidade que não maltratasse o meio ambiente, que conseguisse, digamos assim, um desenvolvimento mais sustentável para a cidade, através do turismo. Esse equilíbrio entre o desenvolvimento urbano e o cuidado com o meio ambiente. Esse é o dilema principal da sociedade até hoje. A verdade, a história ambiental, ela trata esses dilemas ao longo do tempo. Então, ela proporciona uma melhor compreensão do presente estudando esses processos que já aconteciam no passado. Interessante que vocês dois são pesquisadores, são da área da história e estão se debruçando nessa questão ambiental. Essa parte do estudo sobre a história ambiental, ela tem crescido dentro da história? Academicamente, nas pesquisas? Sim, até eu posso dizer assim, porque eu tenho ido bastante em eventos, então a gente nota um crescente. Por exemplo, tem um evento que é o principal do Brasil, que é o Simpósio de Meio Ambiente, desculpa, Migrações e História Ambiental, que se realiza de dois em dois anos ali em Florianópolis, na UFSC, que a gente nota de dois em dois anos como vem crescendo, de 2010, teve em 2012, agora recentemente, semana passada, teve em 2014, e deu para notar como evoluiu, sabe? E também em outros eventos de história ambiental, cada vez mais tem pessoas apresentando trabalhos, cada vez mais ricos, mais diversificados os temas, então está crescendo bastante nos últimos tempos. Mas ainda é um setor, um ramo ainda relativamente recente dentro da história. Acho que é interessante observar, por exemplo, no nosso caso aqui do Rio Grande do Sul, onde se desenvolveu mais são regiões onde justamente teve consequências de um desenvolvimento desordenado. Rio Grande, por exemplo, e que agora vive uma situação também... Sim, a questão do porto, né? Está sendo retomado. Está revitalizada, mas as questões ambientais não resolvidas que tendem a permanecer ou se agravar. É uma questão interdisciplinar, não apenas da história, na biologia, os ambientalistas estão todos, de alguma forma, envolvidos. Dentro desse livro, a maior parte dos autores é da área da história também ou não? Sim, praticamente todos, assim, um que o outro que não é assim, mas acho que é um... Pouco em cima da arqueologia também, que é ligada à história. É, na verdade, eu acho que só tem um que não é historiador, que é o professor André Jasper, que é de ciências biológicas, mas que também se dedica a esse estudo, né? Está certo. Eu quero pedir licença para vocês um momento, a gente vai fazer um breve intervalo, mas eu logo vou continuar conversando com vocês. Então, agora o Cidadania faz um breve intervalo, a gente já volta. Fique com a gente. Olá, estamos de volta com o Cidadania. O assunto de hoje é o livro A História Ambiental do Rio Grande do Sul, que vai ser lançado no próximo domingo, na Feira do Livro. E eu estou recebendo a Helenita Pereira, que é uma das organizadoras da obra, e também o Antônio Dias Prestes, que é mestre em História e um dos participantes da obra. Você pode participar sempre do Cidadania. É nosso facebook.com.br Cidadania.tv. Aguardamos a sua participação. Helenita, então a obra vai ser lançada esse domingo, na Feira. Conta para a gente, vocês vão ter sessão de autógrafos e também um debate com os autores, como é que vai ser? Isso. Primeiro vai ser um debate na Sala Oeste do Santander Cultural, às duas e meia da tarde. E em seguida, daí às quatro horas, é o lançamento mesmo, autógrafos, né? Ali no térreo do Memorial do Rio Grande do Sul. Dentro de todo esse rol de temas, assim, que tu me falavas antes, quais são os principais assuntos que tu ainda não elencou para a gente, para os nossos espectadores? A gente estava comentando antes, né? A primeira parte, então, sobre as cidades e os rios, né? A questão da urbanização. Depois, a segunda parte do livro se chama Florestas, Migrações e Ruralidades. Então, aí entra a questão da ocupação das florestas, né? Da questão de promover o progresso dentro desse espaço, né? A imigração, por exemplo, a maioria dos estudos, até um tempo atrás, né? Só viam essa imigração, principalmente de italianos e alemães, né? Como uma coisa muito positiva. A gente não está dizendo que não seja. Mas os historiadores ambientais começaram a ver os impactos dessa migração, né? Porque eles se instalaram, a maioria, em florestas, né? Tanto aqui no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, enfim, né? E qual foi o impacto disso, né? Na flora e na fauna, né? Que existia aqui, né? Nas populações indígenas, que também ocupavam esse espaço. Então, esses textos apontam para essas temáticas, né? E a terceira parte? A terceira parte já é a questão da arqueologia, né? Se chama Arqueologia e Viajantes. Que são, tem dois artigos, né? Que são coordenados pelo grupo de pesquisa lá de Arqueologia da Univates, né? Pela professora Anely Machado. E que tratam, então, um pouco, um período um pouco mais recuado, né? As interações do homem na natureza através das pesquisas arqueológicas. E o último artigo trata das visões da natureza através dos relatos de viajantes que tiveram aqui no século XIX. Na avaliação de vocês, acho que pode ser com o Antônio, qual a importância de uma obra como essa resgatar essa questão da história ambiental do Rio Grande do Sul? O que fica disso para nós pensarmos no momento presente, também o futuro? Eu acho que fica bastante coisa. Nós estamos num momento, se formos ver o cenário nacional, mas também aqui no Rio Grande do Sul, problemas que são cada vez mais recorrentes, cada vez mais graves, como a questão da crise hídrica, que são tudo consequências de formas de interação problemáticas entre a sociedade e a natureza. E esses estudos com enfoque histórico, eles mostram, assim, uma avaliação mais de médio, longo prazo, como se dão esses impactos e alertam. Alertam, mas ao mesmo tempo mostram que são caminhos, que não são inevitáveis, que há escolhas, que há... Vocês notam que a sociedade em geral, ela tem se preocupado mais com essas questões ambientais? Esse livro mesmo é uma prova disso, né? Uma coletânea reunindo aí tantas pesquisas. Olha, eu acho que tem... É uma coisa muito variada. É difícil dizer assim, a sociedade está se preocupando mais. Eu acho que tem setores que se preocupam mais e outros que estão passando a se preocupar menos do que deveriam. Até pensando, assim, em políticas públicas, em âmbito tanto estadual quanto federal. Muitas obras, muitas hidrelétricas, muitas construções, muitas vezes são feitas em prol do desenvolvimento, mas sem pensar muito nos impactos. A gente tem um exemplo bem forte, que é Belo Monte, por exemplo. Tem uma série de populações atingidas, enfim. Então, eu acho que é complicado dizer que a sociedade é em bloco. Setores da sociedade, sim, estão muito atentos. Eu vejo que o tema, que é enorme, ele está cada vez mais na agenda. Agora, isso não significa consenso, significa que ele aparece em todas as disputas. E é uma questão chave para quando se pensa em desenvolvimento. Porque, ao mesmo tempo que não se pode querer condenar, fazer um imobilismo, congelar situações, também não se pode fazer uma aposta contra o futuro. Como é que vocês notam que esse tema vem sendo trabalhado desde a infância, com adolescentes, com jovens, nas escolas, esse tema da educação ambiental, da conscientização, já vem sendo amplamente trabalhado ou ainda falta muito? Eu acho que tem várias escolas que sim, não daria para dizer assim, Brasil inteiro, mas eu conheço alguns projetos, enfim, tem pessoas que já estão tratando, sim, bastante. Agora, não sei até que ponto isso vai influenciar também na questão da pessoa criar essa cidadania, esse compromisso, esse respeito ao longo da vida. Exato, de que forma manter aquele conhecimento que muitas vezes é introduzido na infância para toda a vida? É, acho que aí é um dilema, assim, que não é tão simples. Vejo como uma coisa que não vai acontecer no espaço de uma geração, duas, né? Coisas de mais curto prazo, de longo prazo. Mas eu vejo, até se tu for olhar, por exemplo, programas para as crianças, programas infantis, nem para desenhos, assim, já tem tudo, aquilo já está aparecendo ali, de alguma maneira já está orientando. Mas não vai ser uma coisa... O problema é que tem muitas coisas prementes, né? Muitas coisas que já vão, faturas que já vão ter que ser pagas antes que essa educação toda alcance. Porque esse discurso, assim, que a gente tem que deixar para as gerações futuras, né? Isso já vem de longa data, né? Então, as gerações futuras já vieram, já estão em outras gerações, né? E o discurso continua, mas e as práticas, né? Que são importantes, né? Nessa obra, vocês estão resgatando práticas importantes, como mudar essa situação, a realidade atual? Existem exemplos? Até no teu próprio artigo, Helenita, eu acho que poderia comentar um pouco da tua pesquisa. Eu acho que nesse ponto até, talvez sim, porque no caso, o meu artigo nesse livro é sobre um episódio bem interessante que aconteceu nos anos 80, que eu abordo uma pequena, bem pequena parte da minha tese de doutorado que eu estou desenvolvendo, que é sobre o José Lutzenberger. E aqui ele teve uma luta nos anos 80, muito forte, por causa do cancro cítrico, que era uma doença, enfim, uma bactéria que ela provoca até na capa aqui, não sei se dá para mostrar, aproveitar para mostrar a capa. Pode mostrar. Aqui, que vocês estão vendo, tem as laranjas aqui, né? E tem umas manchas, não sei se vai dar para ver na TV, mas tem umas manchas, né? Na laranja, isso é o cancro cítrico, né? E aí, assim, teve uma disputa muito acirrada entre os que diziam que para acabar com essa doença deveria erradicar, queimar as pés de laranja e de bergamota, enfim, cítricos em geral, ou cortar, enfim, era o único jeito, era exterminando, né? E o Lutzenberger não, dizia que não, que não era bem assim, que não era tratar essa doença como se fosse uma AIDS, assim, ter que exterminar tudo, porque, nossa, vai acabar com a citricultura. Pensando aqui no Rio Grande do Sul, que eram pequenos agricultores, pequenas propriedades, né? Se começassem a queimar e cortar os pés das árvores, ia simplesmente acabar com a propriedade, com o meio de vida daquele agricultor, né? Então, gerou todo um debate, enfim, e até, inclusive, na época, o Pedro Simón era ministro da Agricultura, eles fizeram uma viagem para ver como é que essa questão era tratada na Argentina, né? O Ministério mesmo custeou, enfim, também teve processos judiciais de agricultores que não queriam, né? Que fosse cortada, destruída a sua produção, né? E tudo isso é retratado no seu artigo. Sim, sim. E que aí os métodos da agricultura ecológica, né? Não usar agrotóxicos, né? Ter uma série de cuidados com o solo, né? As interações entre as plantas, tudo isso. Isso é um conhecimento que pode ser usado até hoje, né? Para barrar essa doença e outras, né? Outras pragas, né? Infelizmente, Elenita, o nosso tempo está se esgotando. Eu só queria salientar o horário. A partir de que horas? Domingo? O lançamento da obra? Duas e meia é o debate, então, na Sala Oeste, no Santander Cultural. E às quatro horas é a sessão de autógrafos no Memorial do Rio Grande do Sul. Tá certo. Então, você aí de casa, não perca. Lançamento duas e meia da tarde, este domingo, debate e sessão de autógrafos. A história ambiental do Rio Grande do Sul. Então, eu agradeço muito a presença de vocês hoje aqui no programa. Obrigada pela disponibilidade. E o Cidadania de hoje vai ficando por aqui. Uma boa noite e até a próxima edição. E a próxima edição.